Ok, então agora nós vamos criar o nosso segundo exemplo de Java, tá ok? Eu vou então vir aqui no botão novo, vou esperar aqui ficheiro Java, vamos dar um ok. Vamos criar então, já temos exemplo 1, vamos dar exemplo 2, certo? Muito bem, eu quero que apareça agora a mesma mensagem que apareceu antes aqui, aprender Java, só que agora eu vou fazer com que apareça no modo gráfico, para isso nós vamos importar algumas classes. Se você colocar aqui, import javax.swing.sterisco, isso aqui indica que eu vou trazer todas as classes, asterisco significa todas as classes que estão dentro de um direitário chamado swing, que está dentro de um direitário chamado javax. Já vamos ver que classe que é essa que a gente vai utilizar. Então agora vamos iniciar, class exemplo 2, é igual ao exemplo 1 que a gente tinha feito antes, procedimento é o mesmo, né? Aqui então vem agora aquela linha que vocês já conhecem, public, estetic, voidman, string, arts. Já vamos se acostumando. E aqui então eu vou colocar aquele método, a classe e o método para mim mostrar uma mensagem na tela. Então a classe é joption.pn e o método é showmessage.dialog. Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Então assim, aprendendo Java. Seguindo, deixa eu compilar já isso aqui. Vamos aguardar um pouquinho. O que vai fazer isso aqui? Esse joption.pn que eu coloquei aqui dentro, é uma classe que tem dentro desse pacote. Eu já tenho meu de compilar. Eu vou executar ela e continuo explicando para vocês. Então aqui, eu tenho aqui uma classe chamada joption.pn que é essa daqui. Certo? Dentro dela tem um método chamado showmessage.dialog. Esse método showmessage.dialog, então, é responsável por mostrar alguma informação na tela, uma mensagem de texto, ok? Tu pode até colocar números, ou o que tu quiser, como uma mensagem. Mas para isso, lembre-se que você tem que importar aqui, ó, que esse joption.pn está dentro de uma pastinha chamada javax. Dentro dela tem uma outra pastinha chamada swing. Então dentro dessa pasta swing está esse joption.pn aqui. Pronto. Mostrou a mensagem aqui, ó, gráfica aprendendo java. Pode ver que já deu outra aparência para o teu programa, né? Naquele exemplo anterior ele tinha mostrado aqui embaixo, né? E aqui, então, agora ele já mostrou no modo gráfico. Muito melhor, não é? Valeu! Tchau, 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 tchau